Oi gente, oi turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia e na aula de hoje nós iremos revisar o capítulo 5, que tem como tema Trabalho e Sociedade. Esse capítulo vocês podem encontrar na apostila a partir da página número 13. Nós começamos nesse capítulo a estudar o trabalho nas diferentes sociedades. O nosso ponto de partida foi refletir sobre que o trabalho existe para satisfazer as nossas necessidades, das mais simples até as mais elaboradas. Percebam gente, que agora eu estou falando de necessidades, eu não estou falando necessariamente de salário, não estou falando necessariamente de dinheiro. Por quê? Porque a gente vai perceber que diversas pessoas que já têm grandes recursos financeiros, elas permanecem trabalhando por motivos que são diversos ao salário, para motivos além do salário. A gente tem diversos exemplos, a gente pode dar, por exemplo, o Bill Gates, o Silvio Santos, o Donald Trump, o Mark Zuckerberg, essas pessoas elas já têm recursos financeiros suficientes para se sustentarem para o resto da vida e mesmo assim, elas se mantêm trabalhando independente da faixa etária que elas têm, certo? O ser humano inventou o trabalho e seu significado é diferente em cada cultura e valorizado de acordo com a realidade de cada sociedade. Eu acredito que eu já tenha dado esse exemplo para vocês, mas eu vou retomá-lo agora. O exemplo que eu sempre dou nessa hora é o exemplo da profissão de empregada doméstica. Aqui no Brasil, as empregadas domésticas, elas não são bem remuneradas, elas não têm uma profissão valorizada. Em países como, por exemplo, os Estados Unidos, esse trabalho é sim bem remunerado, elas recebem bem para fazer o trabalho doméstico e é considerado uma atividade para a galera que tem um poder aquisitivo maior, certo? E eu lembro também que quando a gente viu esse capítulo, eu bati muito na tecla de vocês, com vocês, que a gente precisa compreender o porquê trabalhamos e as razões pelas quais a gente vai dedicar cerca de oito horas diárias de nossas vidas a uma determinada atividade com o fim de obtermos o salário que vai nos permitir sobreviver, que vai garantir o nosso sustento. É muito importante, gente, que vocês escolham com sabedoria qual atividade que vocês vão querer exercer na vida de vocês, certo? A história vai nos mostrar que a associação entre trabalho e salário vai ser relativamente recente e vai aparecer no contexto da Revolução Industrial, mas isso a gente vai ver com mais detalhes mais à frente. É importante também a gente ressaltar, gente, que trabalho não é só necessariamente as atividades que vocês vão sair de casa para exercer e ganhar um salário com isso. Agora, no contexto da quarentena, vocês devem estar vivendo e devem estar participando bem de perto do trabalho doméstico. O trabalho doméstico é uma tarefa que a gente realiza diariamente, sem que a gente ganhe nenhuma remuneração para isso, mas que ela vai garantir o nosso bem-estar, vai garantir uma qualidade de vida e ainda assim é uma forma de trabalho, tá bem? Depois, gente, no capítulo 5, a gente conversou sobre as relações de trabalho segundo o Karl Marx, certo? Eu já também comentei isso com vocês e vou retomar, vou frisar que isso é muito importante. Toda vez que a gente falar do Karl Marx, a gente vai ver que ele faz as suas análises com a lente das relações, da luta de classe, certo? O que a gente vai ver aqui nas relações de trabalho segundo o Karl Marx? O Karl Marx, ele analisou os problemas e as questões relacionadas ao trabalho, ao capital e do trabalhador. Para o Karl Marx, o trabalhador que não dispõe do meio de produção para produzir, necessita para sobreviver vender a sua única mercadoria, que seria a força de trabalho. Cuidado aqui, tá, gente? Quando a gente fala força de trabalho, a gente não está falando de força física, de força bruta. A força de trabalho é a capacidade daquele trabalhador de trabalhar. Por exemplo, eu sou professora, a minha força de trabalho é ensinar, certo? Um médico, a força de trabalho dele vai ser curar, cuidar dos doentes e assim por diante. O Karl Marx, ele afirma que o trabalhador não dispõe dos meios de produção para produzir o que necessita, certo? Então, o que ele vai falar? Ele também vai afirmar que a transformação do trabalho em algo que passa a ter valor, certo? A partir do momento que o trabalhador vende a sua força de trabalho, isso vai possibilitar a sua exploração ou alienação desse trabalhador e de sua força de trabalho pelo capitalista detentor dos meios de produção. Por que, gente? O que a gente viu? Que a gente vai perceber que toda sociedade capitalista, ela é movida à base do lucro. Que lucro é esse? O lucro, ele se dá através da diferença entre o valor produzido pelo trabalho, né? E o salário pago ao trabalhador. Essa diferença, né? É... De preço, exatamente esse lucro que é produzido, faz com... Para o Karl Marx, né? Vai fazer com que esse trabalhador seja explorado, seja alienado, Porque cada vez mais o seu patrão, ele vai querer aumentar seus lucros e, consequentemente, o Karl Marx aponta isso como uma exploração, uma alienação desse proletário, certo? Depois que a gente viu isso tudo, é importantíssimo que a gente defina, né, bonitinho, o que é trabalho. Então, a gente vai definir o trabalho como conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim, certo? A gente já falou, né, que o trabalho assalariado, ele é da sociedade pós-revolução industrial e ele vai se diferenciar do trabalho em sociedades pré-capitalistas, tanto na relação do trabalhador com o seu trabalho ou com o fruto do seu trabalho. Enquanto o servo de um senhor feudal, ele trabalhava a terra de forma a produzir o seu sustento, ele cedia parte da produção para o senhor feudal como uma forma de tributo, o trabalhador assalariado, ele vai trabalhar em função de uma moeda, em função de uma quantia monetária, o que a gente chama de salário, certo? Então, esse trabalhador assalariado, depois que recebe essa quantia monetária, que vai poder ter contato com o seu sustento, certo? Como que deu o trabalho e a modernização do mundo? Como eu adiantei, gente, com a Revolução Industrial acontecendo na Europa, essa ideia de trabalho, de trabalho assalariado, começa a existir. Por quê? A compra das terras pertas pelos possuidores de maior poder econômico, ou seja, por aqueles que tinham dinheiro, grana para poder pagar, vai forçar a saída dos trabalhadores rurais dos campos, que vão em direção às cidades em busca de melhores condições de vida, certo? Sem a terra para poder produzir o seu sustento, ao trabalhador rural vai restar apenas a venda de sua força de trabalho, aqueles que tinham os direitos da terra, certo? O trabalhador recebia uma quantia monetária relacionada com o que era produzido, o famoso salário, que era apenas o necessário para que ele permanecesse vivo, ou seja, era um salário que garantia a subsistência desse trabalhador. Foi dessa forma que se estabeleceu o trabalho assalariado, o único meio de subsistência do trabalhador urbano, desse novo trabalhador urbano. Atualmente, gente, as relações de trabalho, obviamente, modificaram muito, vai ser completamente diferente da realidade que existia na época que, por exemplo, o Marx fez as suas análises, tá? Na figura de hoje, a gente vai ter muito presente a figura do prestador de serviços, certo? Esse prestador de serviços, ele não está obrigatoriamente dependendo dos meios de produção, de forma que uma faxineira vende ação de limpar para a conveniência daquele que compra o seu serviço. Essa ideia do prestador de serviço, gente, ele é muito presente exatamente na equipe de limpeza, certo? E também na área de segurança, tá bom? Então, atualmente, esses prestadores de serviços, ele vai ser a forma de trabalho que ocupa a maioria dos trabalhadores e movimenta a maior parte do capital. O trabalho de produção industrial que necessita de trabalhadores humanos em linha de produção vai estar em constante declínio. Por quê, gente? A gente vai ter cada vez mais a automação das linhas de produção, cada vez mais a gente vai ter o lançamento de máquinas modernas que vai cada vez menos precisar da mão de obra humana, certo? E esses avanços tecnológicos, eles vão baixar o custo de produção desses bens materiais e, consequentemente, vai aumentar os lucros das empresas. Por quê, gente? Essas máquinas, esses robôs, eles não tiram férias, eles não recebem 13º salário, eles não ficam doentes, eles não têm problemas familiares, então, consequentemente, eles vão gerar menos custos para aquela empresa, certo? Isso a gente está falando, gente, do trabalho e da modernização do mundo. Mas como que era o trabalho nas antigas sociedades? A gente vai pontuar que na sociedade greco-romana a gente tinha como principal forma de trabalho os escravos, certo? Na sociedade feudal, quem de fato trabalhavam eram os servos, os aldeões e os camponeses livres. E nas sociedades tribais, a produção, o trabalho, ela estava diretamente vinculada a mitos, ritos, ligada a parentesco, às festas, às artes, enfim. O trabalho na sociedade tribal era toda a vida do grupo, beleza? Já o trabalho na sociedade capitalista, né? Já visto que o capitalismo, ele se constituiu a partir da decadência do feudalismo na Europa, a gente já viu que o trabalho, ele vai se transformar numa mercadoria que pode ser comprada e vendida, aquela ideia da força de trabalho que a gente já conversou, a gente vai ver que o Max Weber, o Karl Marx e o Emílio Durkheim, eles também fizeram análises sobre isso, certo? O Weber, ele relaciona o capitalismo ao protestantismo. A reforma protestante deu o trabalho à condição de se obter êxito material com uma expressão de bênção divina, ao contrário da igreja cristã, do sistema feudal. Já o Karl Marx, o que ele vai dizer? Ele diz que como os trabalhadores percebem que estão trabalhando demais e recebendo de menos, os conflitos começam a ocorrer. Aí a ideia das lutas de classes que o Marx sempre usa. O Marx procurou demonstrar os conflitos entre trabalhadores e capitalistas, cujo lucro se dava exatamente através da diferença entre o valor produzido e o salário pago ao trabalhador. Essa diferença seria exatamente a base da exploração do sistema capitalista que a gente já conversou antes. E, por fim, o Emílio Durkheim considera a divisão do trabalho como uma forma de solidariedade e não um fator de conflito. Ou seja, o Emílio Durkheim ele vai numa direção completamente oposta do que o Karl Marx fala, certo? A solidariedade orgânica une os indivíduos em funções sociais nas quais cada pessoa depende da outra. A ebulição pela qual passava a sociedade era uma questão moral. Faltavam apenas normas e instituições para integrar a sociedade. Tá bom, gente? E essa foi a nossa revisão do capítulo 5. Então, gente, nós estamos chegando ao fim dos nossos estudos do capítulo 5. E como vocês já sabem, né? Nossa última atividade de cada capítulo é fazer um resumo dos conteúdos trabalhados. Atenção, galera! Para um resumo ficar eficiente, né? Para atender a nossa proposta, todos os assuntos presentes ao longo do capítulo têm que estar presentes no resumo de vocês. Porém, atenção que resumo não é cópia. Explique com as suas próprias palavras os conteúdos que foram trabalhados ao longo do capítulo. Tá bom? Caprichem! A gente fica por aqui. Um beijo, se cuida e até a próxima. Tchau, tchau!